Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, bora lá pro episódio 5 do Sérgio Lizinha de Ben 10 aqui, então eu venho trazer pra vocês aqui Hoje eu vou tentar, galera, fazer uma trap, porque me mandaram mensagem, valeu todo mundo que tá comentando na série aí Pra fazer uma trap pro 4 braços e pro XL8, XL8 é o que corre o azulzinho, né? Por que eu vou ter que fazer uma armadilha pra eles? Porque eles têm muita vida, cara, eu tentei matar eles na espada e foi quase impossível Pra quem perdeu o episódio passado, galera, eu vou tentar deixar na descrição pra vocês E eu vou mostrar os meus aliens aqui, ó, eu tenho o fera aqui, esse dessa tecnologia, o diamante, eu tenho esse aquático aqui e o fantasma Eu tinha o pequenininho, mas o pequenininho acabou sumindo do meu aqui, eu não sei onde ele foi parar Aí, ovelha, eu preciso de ovelha, eu acho que eu perdi até meu negocinho, né? Tem que fazer uma cama pra mim, quando ficar de noite assim, deixar de dia já Já que eu vou, agora eu vou ter que minerar, galera Eu tenho uma carne aqui, vou aproveitar Eita, mais uma ovelha ali Não se esqueça também de apoiar a sériezinha, deixa aquele like aí no começo do vídeo, isso aí ajuda pra caramba A trazer mais e mais pra vocês Tá dando recorde de views aí, essa série que eu tô trazendo Eu vou ver se eu faço outras séries também, mande dicas nos comentários aí Qual série... Ô, ovelha, qual série você quer ver aqui no canal Que eu tento trazer pra vocês Tá ficando de noite, vai aparecer uns zumbisóides aqui Aqui, ovelha Acho que eu vou precisar mais de uma E deixa eu achar uma caverna aqui, galera Vou ter que pegar ferro, mano Ah, já tem um zumbi aqui já Vem aqui, zumbi Vamos conversar Mas isso aí, o que é isso? Chama combo Ah, eu vi que tinha spawnado o alien lá atrás, galera Só que é muito... Muito no meio da floresta, assim Eu prefiro mais achar em campo aberto Só que lá na frente tem um esqueleto Vamos lá, eu tô com a vida cheia mesmo Eu consigo matar ele Mas já vou virar alien pra matar ele, né? Mais fácil Virar o fera aqui, já que ele tem força e tudo mais É só uma pancada, só Ó, só uma pancada pras ideias, já Até agora também eu não achei o insectoide, cara Tô querendo achar ele Mas tá difícil Porque eu vou ter que matar ele com um arco, se for ver Eu quero pegar ferro pra fazer balde Com um balde Eu tenho que achar uma pocinha de lava também Porque daí eu faço um esquema no outro já E consigo fazer uma armadilha Eu tenho que jogar eles dentro da água O quatro braços, o ruim dele é que ele vai pular, né, cara? Ele pula e faz explosão E se eu tiver embaixo, eu acabo morrendo Ô, mais que possível mesmo Se eu tiver embaixo, eu acabo morrendo, galera Pra quem já viu, já testou o mod Você tá ligado como que é, né? É tenso, mano Vou ficar aqui, galera Aqui, ó Opa, spawnou alien Spawnou alien, spawnou alien Deixa eu dar uma olhada em volta aqui Ali tem um mini zumbizinho E aqui tem um zumbi Aqui Zumbi villager Caramba, tem até um combo nele aqui Vamos ver se eu consigo avistar de longe aqui Qual que é o alien que apareceu Tem um negócio amarelo na frente Mas acho que é zumbi, né? Não é alien não, né? Não Vamos lá então, galera Vamos achar ferro Como eu falei pra vocês Essa série é survival Tentando capturar todos os aliens E eu acabei de ganhar um Ah, eu ganhei o Ghost O Ghost eu já tenho, né? É o último lá, né? É o fantasma Acabei de ganhar o fantasma Ô, zumbi Isso de novo, cara Isso que não acabou de morrer Isso é o irmão daquele cara lá Deixa eu pegar aqui E vamos descer Nossa, galera Nossa Eu tô com sorte Mas tô com azar Que eu não tenho uma picareta, né? Eu vou ter que pegar A madeira ali em cima Ó, já achei já Vai ter sorte assim em outro lugar Vocês viram que eu andei pra caramba ainda pra achar E acabei achando ferro Deixa eu vir aqui Pegar uma madeira Pegar a madeira com stick Tá de noite aqui Mas tá de boa Se algum monstro me atacar Eu viro Eu viro o ferro E mato eles, né? Porque o ferro é o mais forte daqui Se for ver Pelo menos os que eu tenho Por enquanto Até pegar outro Que tenha força Do jeito que ele tem aqui Vamos quebrar ali em cima Aí já era Isso aqui eu já consigo fazer já Consigo fazer Aqui Ó Consegui fazer Pra caramba Faço uma crafting Ali eu já faço Lá embaixo Já faço a picareta já E faço Nossa Tô fazendo um zumbizão Com a armadura ali Deixa ele um pouquinho pra frente Ele me viu? Ele vai me ver Vai me ver? Ele caiu do outro lado Ou caiu aqui? Ai caiu aqui Que merda Sai, 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 sai Eita, pô Quase Eu vou pro saco Deixa eu comer alguma coisa Aqui Não come alguma coisa Agora não Sobe, 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 sobe Vira a alien Vira a alien Se eu não vira o alien ali Já tá morto já Deixa eu ver A visão dele O ruim que me atrapalha um pouco Porque é bem limitado Nós vamos colocar aqui Nossa, na hora que eu costei Ele deu aquele pulo ainda Vamos lá pegar aqui Vamos pegar uma picareta aqui Com essa picareta Eu pego umas pedrinhas aqui Vou até colocar uma tocha aqui já Pra não ficar tão escura assim Pra vocês verem aqui Deixa eu pegar Opa, aqui não Aqui Preciso de umas três só Vou pegar umas quatro Porque vai que eu vou pegar outra coisa também Aí pronto Já era Nossa, ruim Que essa caverna aqui é toda aberta também Aí Com a de pedra aqui Eu já consigo Opa, spawnou alien Spawnou alien Spawnou alien E eu acabei de ganhar outro alien Vamos ver Aqui, deixa eu pegar aqui Tem que pegar também bastante pedra Pra fazer o forninho Aí eu não preciso mais fazer machadinho também Aqui já dá pra fazer Vamos pegar aqui Deixa eu quebrar aqui em volta Só pra garantir que não tem mais nenhum aqui Eu tenho exatamente Cinco Preciso de mais um pouco É bom que eu peguei madeira ali Também já dá pra adiantar uma adiantada aqui Aí pronto, já era Peguei até demais já Vamos clicar ali Fazer um forninho Aí já era Vem aqui Deixa eu deixar o forninho Ah, pode deixar aqui mesmo Aqui Põe o ferro ali Eu não tenho carvão, né? Vai a madeira mesmo Depois que eu for utilizar Eu coloco outro Eu posso também fazer outro Deixa eu pegar aqui, galera Fazer outro forno Pra esquentar aquelas carnes de ovelha Que eu tenho ali Eu tinha Acho que uns cinco já dá Já Vou pegar até mais Até Coisa pra fazer uns dois aqui Vamos lá ver aqui Mais um forninho Padrão Forno Deixa aqui embaixo E... Nossa, tem bastante carne De ovelha aqui Aqui E umas três madeiras Às vezes eu coloco o stick ali também Já esquenta E já era Deixa eu ver Aí, peguei Vamos subir aqui Eu não quero ir muito fundo Pra pegar Aí, ferrou 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 Nossa senhora Tá vendo como que é ruim Caverna aberta? Por causa disso Começa a tomar dança Não vê nem onde que veio Vou até ficar aqui atrás Aqui, ó Só pra inspirar Essa minha carnezinha aqui Deixa eu pegar o stick aqui Nossa, tem um stick Pra esquentar uma carne Que bom Pelo menos vai dar certo Ele vai conseguir esquentar ali Aí, já Deixa eu tirar isso aqui É, meu stick Ele tá esquentando? Ué, peraí Não é que ele tá esquentando? Duas carnes, galera Com um stickzinho Se você for dividir um negócio Vai armar Não, não vai não Você viu que começou a baixar ali o negócio Deixa eu ver se tem mais ferro Não, vou pegar a madeira de volta aqui Peguei Fechou o caixão Deixa eu dar uma olhada aqui Cadê meu mini tricks? Deixa eu ver Eu ganhei um alien, né? Eu não sei se é repetido Deixa eu ver Ah, não É repetido Os dois que eu ganhei É repetido Até agora não veio nenhum novo Vamos Será que eu saio agora? Vamos sair, galera Deixa eu primeiro quebrar Esses dois aqui Que eu quero levar Porque agora eu tenho que encaixar a lava, né? Vamos quebrar esse aqui também É com uma achada Mas Isso aqui também quebra Eu tô com o de pedra mesmo Eu não vou virar o fera Senão não vou conseguir enxergar Pra onde eu tô indo Deixa eu ver onde que é a saída Pra cá mesmo, né? Aí Spawn num alien E tá amanhecendo já Delícia É isso mesmo Deixa eu ver Do lado direito ali tem um zumbi Ali em cima não tem nada Tá vendo como o campo aberto é bom? Você chega a tudo A distância O que é aquilo na frente? Não é São Flores Acho que é pra cá mesmo Que spawnou Se fosse tão legal Se fosse igual aquele mod Do zumbi lá Que o zumbi já cai na sua cabeça Já é sua felicidade Esse aqui é diferente, né? Ele spawn Você tem que caçar Onde ele tá Pra tentar capturar ele Vou pegar uma speed aqui, galera Rapidez Como é que isso aqui Limita a visão pra caramba Tá no speed Ih, não cai não Cai não Quase que eu caio No quadradinho ali Eu não ia conseguir voltar nunca Deixa eu ver aqui Nossa, mais dois zumbis ainda Só vejo o zumbi Na verdade Se nem se aparecer Eu não vou conseguir enxergar desse jeito Ele vai descarregar mesmo Vou até comer uma carninha aqui já Vou preencher minha vida Galinha Nossa, tem galinha pra caramba aqui Vamos esperar de sumir aqui Aí, pronto Então, reload Peguei uma espadinha Voltou pra mim Zumbi morreu Deu aquela carne zumbi Delicinha Cavalo Deixa eu andar pra frente agora Eu tenho algum que dá speed Deixa eu ver Esse aqui eu vou perder a visão Esse aqui não O fantasma O fantasma tem um speedzinho Ele é mais fácil me achar ali Nossa, fui tentar jumpar ali e me ferrei Será que ele voa se olhar pra cima? Não Opa Acabei de ver um olho na frente Ah, é aquele lá Eu já tenho Eu quero achar pelo menos um diamante Se eu achar diamante Eu consigo Eu consigo ferro Já que agora eu vou ter que achar lava De qualquer jeito, né Aí uma mão lava a outra Já adianta já o lado E aí, cara Venha cá Vocês viram que os mais difíceis Demoram pra aparecer, galera Não é tão fácil assim Quatro braços Não aparecer pra mim até agora Na série Aí Ele não dá item Mas pelo menos Já mati Vou mandar um pouquinho pra lá Depois de um tempo Que você tá com o mod Começa a dar umas travadinhas Mas é de boa, tá ligado? É suportável Aí, caramba Agora eu vou conseguir fazer cama Vem cá, ovelha Nossa, eu fico perdido aqui Aí, eu peguei Vamos ver aqui Aqui Opa Eu preciso de stick, né Quer ver que ele vai pedir stick? Ah, não vai pedir não, mano Aê Pronto Vou até fazer uns stick aqui Pronto, galera Agora eu tenho cama Pelo menos Opa, espou no alien Pelo menos agora Eu não vou ficar mais de noite Sofrendo aqui Fugindo dos bichos Eu não gosto quando spawna assim Opa Sextoid, sextoid Sextoid Ah, mano Mas não tem um arco, galera Eu não tenho um arco Mano Vou tentar Eu não vou precisar Ai, merda Fiz errado ainda Pra pegar ele É só com arco, mano Com o normal assim Não dá Ele já sumiu Cadê ele? Ai Olha lá, galera Fala pra mim Como que eu vou pegar ele? Será que eu posso congelar ele no ar? Vai, diamante Vai, diamante Vai, diamante Ó, consegui Só que não para Consegui Ele tá baixando Opa Tira, tira, tira Olha, outra galera Tô acertando Acertando, acertando Acertando Ele não para de voar, mano Vai, vai Cacete Eu tô tirando Tá descarregando Eu tenho que travar ele na árvore, mano Olha, olha, olha Olha, olha Que jeito, mano Ai, deu reload Olha o que eu fiz aqui Deixa eu ver Outro que pode acertar Ah, é Isso aqui Isso aqui Se acertar um laser Ele mata Vamos ver, vai, vai Vamos ver Vamos na frente Lá, na frente Lá, na frente Mas pior que ele tá Afastando, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Acertei Matei Capturei Caralho Capturei, mano Capturei Esse Ketoide Caralho Sabia que ia dar Calma aí Agora eu vou esperar aqui Dar load Caralho Consegui pegar esse Ketoide, mano Deixa eu ver aqui Caramba, mano Deixa eu ver aqui Vamos descer aqui Nossa, galera Olha que da hora Ele não tem poder ali Nossa, peguei esse Ketoide, mano Esse aqui também é um difícil Tá vendo? Eu tentei que congelar ele no ar Não consegui Depois só na explosão Pra conseguir Olha o diamante aqui Eu falei pra vocês Eu tinha que pegar o diamante Olha o danadinho aqui Vem aqui, diamante Vamos conversar Esse aqui dá pra matar Na espadada Então é mais suave ainda Mas eu tô dando luz Ah, eu tô falando Com o negócio, né Deixa eu ver aqui Eu não tô conseguindo bater nele Esperar sair o efeito aqui Aqui E aqui O diamante Deixa eu te bater Ele não quer não, galera Mas galera Esse episódio já valeu por isso Pra conseguir pegar o Ketoide E ali na frente também tem um tocha Olha ali Caramba, que da hora Já tem uns dois aqui já No próximo episódio eu continuo Dessa parte aqui pra vocês Curtiu? Deixa aquele like Compartilha com os amigos E até o próximo episódio Nossa, tá muito foda essa série, mano Até o próximo episódio Valeu Tchau